Jó, capítulo 8, registra o primeiro discurso de Bildade. Ele argumenta que Deus não perverte a justiça. Afirma que os filhos de Jó foram destruídos porque pecaram. Ele compara a vida de uma pessoa a tentar cultivar plantas sem água adequada ou confiar na teia de uma aranha para suportar seu peso. Bildade conclui que Deus não abandona os justos e que Jó pode ser restaurado se ele voltar para Deus. A confiança dos que estão sem Deus é como teia de aranha. Esta afirmação de Bildade é verdadeira. Podemos construir toda uma rede protecionista ao nosso redor buscando maneiras de estarmos seguros, mas há momentos em que todas as nossas seguranças desaparecem e todas as nossas confianças evaporam. Por isso, o melhor e mais seguro é nutrir proximidade com Deus e à medida que essa proximidade se concretizar, nossa confiança nele vai se fortalecer. Por isso, amigo e amiga, não confie naquilo que você tem ou é. Coisas desaparecem, certezas são assaltadas por dúvidas. Somente Deus dura para sempre. Que você e a sua família desfrutem de um dia abençoado pelo Pai Celestial. O Pai Celestial O Pai Celestial